Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu jogo na roda aqui para todos vocês as minhas decepções literais de 2021. Eu não ia gravar esse vídeo, mas aí eu resolvi gravar pelo tanto de gente que vinha me pedir, me perguntar se eu ia gravar ou não, se eu tinha decepções, tinha livro que eu não tinha gostado. Infelizmente sempre tem, sempre vai ter. A gente nunca quer se decepcionar com as histórias que a gente escolhe, a gente quer amar, quer ficar ali estarrecido com a história, quer ficar encantado com a narrativa e tudo mais, mas nem sempre é assim que acontece, né? Eu até me surpreendi com a quantidade de livros que eu não curti muito, mas assim, não tem nenhum livro horrível, terrível que eu não tenha conseguido, não, na verdade tem um, não tem dois, mas eu vou tentar explicar da melhor maneira possível para vocês assim, qual foi o motivo da minha decepção. A maioria assim, só os dois que eu não consegui ler mesmo, mas os que eu li foram tudo nota 3, não teve nenhum assim horrível, não teve mesmo, falando sério agora, tá? Então eu vou contar aqui para vocês agora quais foram os livros que eu não curti muito e por quê. Começando por um livro, sim, do Sidney Sheldon, que é um autor que eu adoro, que eu admiro demais, vocês sabem que nós estamos fazendo projeto Sidney Sheldon, né? Lendo seus livros na ordem cronológica de lançamento e esse livro, a Outra Face, é o primeiro livro do Sidney Sheldon. Eu acredito que seja por isso que ele me decepcionou, porque eu já tinha lido outros livros dele, fora de ordem, né? Livros assim maravilhosos, excelentes, como o Reverso da Medalha, que é o meu livro da vida, assim, do autor, adoro, adoro. Aí quando a gente voltou no tempo, foi lá atrás para pegar esse, que é o primeiro livro dele, foi uma decepção bem grande e não só para mim, para vários leitores que estão no nosso projeto, foi decepcionante porque foi muito comum, muito normal. Aqui na história nós vamos conhecer um médico psiquiatra que após duas pessoas do seu convívio serem brutalmente assassinadas, ele acaba se tornando um suspeito, o principal suspeito, né? Na verdade um policial fica em cima dele, o policial tem certeza de que ele é o assassino e tal, então ele vai precisar se defender, já que ele não tem como provar, ele vai tentar descobrir quem é esse assassino. Mas a história eu achei muito bobinha, muito forçada em muitos momentos, o final eu achei bem ruinzinho, fraquinho, não é um livro horrível, dá para ler tranquilo, a narrativa é boa, é gostosa, já dava para ver ali que ele ia ter muito sucesso, né? Como realmente foi, mas os motivos, as ações da história eu achei forçadas, muitas delas, né? Então por esse motivo eu não curti, por ter sido o primeiro livro dele, logicamente ele evoluiu muito, muito, muito nos próximos livros, né? Isso acontece, é o que a gente espera que aconteça com a maioria dos autores, mas provavelmente se eu não tivesse nunca lido um livro do Sidney Sheldon e pegasse esse para ler, provavelmente eu não teria essa decepção. A decepção foi porque eu já tinha ele num nível muito alto na minha conta, então quando eu peguei esse primeiro livro, que é muito mais simples, mais básico, aí eu acabei me decepcionando, mas somente por esse motivo esse livro está aqui nessa lista. Um livro que eu devorei, mas devorei assim muito rapidamente e ele entrou para essa lista também, para vocês verem, tem livro de todo jeito aqui nessa lista, hein? Eu me decepcionei muito, muito com esse livro, Canção de Ninar, da autora Leila Slimani. Esse livro é muito bom, ele tem uma narrativa assim, excelente, ele me prendeu do início ao fim, mas aí quando chegou no fim, eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu li tudo isso para isso. É muito broxante, o final é muito broxante, vocês não têm noção. Aqui vai contar a história de um casal que tem duas crianças, a mulher não está feliz no casamento, na verdade ela é feliz ali na sua família, só que ela sente aquela profunda tristeza de nunca poder ter exercido a sua profissão, ela se formou em direito, mas logo em seguida engravidou e depois veio o segundo filho e ela nunca conseguiu exercer a sua profissão. Até que surge essa oportunidade, agora que seus filhos têm entre seis e oito anos, mais ou menos, não me lembro exatamente a idade, mas são crianças pequenas. Surge a oportunidade de ela iniciar a sua carreira, na verdade, né? Mas o marido dela é contra, não, você tem que cuidar das crianças, quem cuidaria da casa das crianças, daí ela propõe eles arrumarem uma babá para cuidar das crianças e após uma busca minuciosa, eles acabam encontrando a babá perfeita, maravilhosa, assim, a Louise, ela é perfeita até demais, até que a gente vai vendo que aquela perfeição pode não ser bem assim. É uma história bem chocante, bem sinistra, no primeiro capítulo a autora já nos conta o que vai acontecer, ela nos conta o desfecho, digamos assim, é, nos conta o fato principal aqui da história. E no decorrer da história, a gente vai querendo saber como tudo se deu para chegar até o momento dessa tragédia familiar, mas aí quando chega lá no final, a gente fica de cara no chão, porque nada é explicado, pelo menos do jeito que eu queria que fosse, mas não fui só eu que me decepcionei com esse livro, porque na época que eu fiz a resenha, que eu postei, muitas pessoas concordaram comigo, algumas não, né? Como sempre acontece, mas a maioria concordou sim, que ficou inexplicado o final e que faltou muito ali para a gente amar essa história. Faltou pouco, na verdade, eu poderia ter amado, porque eu gostei muito dele, como eu falei, eu li muito rápido, mas o final broxante aí não dá, né? Eu acho que eu dei tipo três estrelas ou duas e meia para ele e essa decepção foi bem marcante para mim. Um livro que nós lemos em janeiro de 2021 no nosso clube dos thrillers, e acho que na minha opinião, de todos os livros que a gente já leu no clube, foi o mais fraquinho esse daqui, é um livrão, ele é gigantesco, é o livro Se Eu Morrer Antes de Você, da autora Alison Brinan. É um livro que assim, no início, na primeira metade, eu li na Força do Ódio, mas sem mentira, eu li na Força do Ódio porque era o livro do clube, né? Como que eu não leria? A autora joga, tipo, um batalhão de personagens, aparentemente aleatórios, ela vai jogando um aqui, outro ali, outro ali, um policial, um irmão do policial, um irmão do não sei quem, fulano, e vai soltando, soltando personagem, você não consegue se conectar com nenhum, nem com a personagem principal, eu não me conectei com nenhum personagem, eu não gostei de nenhum personagem aqui nessa história. Aqui vai contar a história da Lucy. A Lucy, há seis anos atrás, ela conheceu um homem pela internet, em um site de relacionamentos, ela se apaixonou loucamente por ele, porque ele era o homem perfeito, e assim, isso tudo, isso tudo conversando ali na internet, né? Aí, quando os dois marcaram o primeiro encontro, pessoalmente, assim, a Lucy foi sequestrada por esse homem e quase foi morta, por pouco que ela não morreu ali naquele momento. Então, seis anos se passaram, ela ficou traumatizada com essa história, mas ela decidiu agir, então ela sempre quis entrar no FBI para trabalhar justamente com esse tipo de caso, com maníacos da internet, com esse tipo de homem que caçam suas vítimas ali por sites de relacionamentos, mas enquanto ela não consegue entrar no FBI, ela trabalha de forma voluntária em um projeto que ajuda vítimas traumatizadas desse mesmo tipo de cilada, digamos assim. Então, a Lucy serve como uma espécie de isca para capturar esses homens da internet, ela monta a isca ali, tudo auxiliado com a ajuda da polícia, a polícia vem e prende esse cara e aí ele passa algum tempo na prisão e assim, quando ele é libertado, esses homens estão sendo mortos. Então, a Lucy acaba se tornando a principal suspeita dessas mortes, já que todos esses homens têm uma ligação com ela, foram os homens que foram presos através da sua isca ali e ela precisa provar a sua inocência. Essa é basicamente a sinopse da história. Mas é muito chato, gente, é muito chato. A única parte boa aqui era a parte narrada pelo psicopata, pelo vilão aqui da história, que era mais ou menos boa, né? Era que dava pra gente ir levando assim um pouquinho melhor. Mas a história é muito chata, o romancezinho que tentaram inserir aqui entre ela e um dos policiais, não é eu, muito palha, nossa, muito fraquinho, muito ruim, não gostei de jeito nenhum desse livro. Ele, depois da metade, ele dá uma melhorada, ele melhora bastante, tem umas cenas muito boas lá no final, uma cena eletrizante que eu me lembro bem. Mas assim, no todo, é um livro decepcionante, tanto que pra mim é o mais fraquinho no clube mesmo. Então, eu gostei, mas não gostei. Três estrelas eu devo ter dado. Pronto, agora antes de mostrar esse livro aqui, eu só queria que vocês lembrassem o tanto que eu sou legal, o tanto que vocês curtem algumas das minhas resenhas, eu faço tudo com muito amor. Então, por favor, não me cancelem, não me deletem de suas vidas, porque eu vou falar que eu não gostei desse livro. Eu não gostei, gente, eu não gostei, eu não gostei desse livro, Morte no Nilo. Por favor, não me deletem, não me cancelem. Eu peço encarecidamente. Mas sabe o que acontece? Eu li esse livro, assim, eu tava sem pretensão, e todo mundo falava que, nossa, Morte no Nilo é o meu favorito, é um dos maravilhosos, é um livrão, e tanto que ele é um dos mais famosos, mais conhecidos da Agatha Christie. Ele tem um filme, ele tem várias adaptações, né? Então, eu fui ler, mas eu acho assim, o problema todo não é o livro, o problema sou eu. O momento que eu li aquele livro, eu tava num momento de irritação, de angústia e irritação, sabe? Quando tudo tá ruim, nada tá bom. Aí comecei a ler esse livro, poarrô, adoro poarrô e tal. Mas assim que começou a história, eu falei, é isso e isso. E eu tava certa, no final era isso e isso que eu tinha na hora. Eu bati o olho ali, eu falei, ah, isso aqui é o culpado. Vou usar esse pronome aqui. Isso aqui vai ser o culpado e pronto. Aí eu fui lendo com raiva, porque eu tinha certeza que eu já sabia, realmente eu já sabia, mas assim, foi tudo culpa minha, não foi culpa do livro, tá? A gente perdoa pra quem ama Morte no Nilo. Aqui é mais uma história do Poarrô, dentro de um cruzeiro, né? Vai acontecer um assassinato. A Linete, é a Linete, é uma jovem herdeira, muito rica, bastante mimada, mas ela é muito gente boa. Ela vai ser assassinada dentro do cruzeiro e obviamente o assassino está ali dentro, né? Ninguém subiu, ninguém desceu desse cruzeiro e o Poarrô vai fazer toda aquela investigação, todas as suas interrogações ali, vão ficar alerta no ar e todo mundo vai ser suspeito, muitos poderiam ser culpados e até que tudo, logicamente que eu não sabia como tinha acontecido. Isso aí é explicado só lá no final, né? Mas assim, o culpado eu sabia, desde o momento que apareceu ali o culpado eu sabia. Então, eu fiquei com raiva porque eu sabia e eu fiquei com raiva porque nada era do jeito que eu queria aqui também, aí não sei explicar. Mas assim, como eu disse também, não é o livro, era o meu momento, eu acredito muito nisso. Eu posso estar lendo um livro maravilhoso, mas se eu não estou bem, aquele livro não vai me fazer bem, eu não vou curtir. Então, foi o momento errado que eu li o Morte no Nilo? Não, não tenho pretensão de ler novamente, tá? Nem cogitem essa possibilidade. Mas então, não rolou para mim de jeito nenhum. E eu nunca tinha desgostado de um livro da Agatha Christie, como aconteceu com esse. Foi uma coisa assim, um caso totalmente isolado. Espero que não aconteça de novo e vocês me perdoam, né? Só escreve aqui, gente, perdoa. Continuo te amando. Gente, um livro que eu fiquei muito triste, esse aqui eu juro, eu fiquei triste mesmo porque eu não consegui ler, não consegui ler, é o livro da Kanae Minato, o livro Entrelaçadas. Eu fiquei muito triste porque eu li o Confissões, li Penitência da autora e eu simplesmente amei esses livros, amei, assim, foram livros incríveis, maravilhosos, com trama muito bem elaborada, com vinganças incríveis. Aí eu fiquei toda empolgada para ler Entrelaçadas, mas não vingou, não fluiu de jeito nenhum essa leitura. Eu estava lendo com o André esse livro, nós dois ganhamos de Amigo Secreto, começamos a ler juntos o livro e a gente estava indo, 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 até que um vira para o outro e fala assim, não está rolando, né? Foi automático, assim, ninguém combinou. Ai, o que você está achando? Foi automático, não está rolando, né? Não. Aí a gente abandonou o livro, bem, com tristeza do coração, nós dois, né? Mas não dava, gente, não dava. Eu achei a história muito complicada, eu acho que eu devo ter chegado até a metade, mais ou menos. Mas aí eu achei muito confusa a história. Na verdade, aqui nós vamos conhecer três jovens, mas era tudo muito igual, a história delas era muito igual, os nomes eram muito iguais e os acontecimentos não desenrolavam. A maior parte dessa metade da história, uma das personagens ficava dentro de uma doceria, escolhendo um docinho japonês, ou numa floricultura, escolhendo uma flor ali, aleatoriamente, sabe? Então, não acontecia nada, não acontecia nada. E o mistério em si, que é descobrir quem é o misterioso Sr. K, que enviava sempre flores no aniversário de uma das personagens, não era um mistério interessante, sabe? Pelo contrário, era muito fraquinho. Então, infelizmente, foi uma leitura que eu desisti nesse ano, foi a minha primeira desistência. E não foi um livro que me chamou a atenção de ver alguém falando, nossa, que livro maravilhoso, eu adorei. Eu não vi. Se alguém adorou, me conta aqui. De repente, eu posso voltar? Não, acredito que não tão cedo, né? Porque foi decepcionante mesmo. Mas eu queria saber se alguém leu e entendeu a história e gostou da história. Pode me contar se você leu. E se você não curtiu, também me conta igual, tá? Mais um livro do Sidney Sheldon entra aqui nessa lista, porque ele, na verdade, não é do Sidney Sheldon. É da Chilly Bag Shave. Esse livro é uma continuação. O livro original que deu origem a essa história é o livro Se Houver Amanhã, né? Que é um livro maravilhoso, muito bom, excelente livro. Aí a Chilly, que é a escritora que continuou as histórias do Sidney Sheldon, ela lançou uma continuação e essa é a terceira continuação. É o livro mais desnecessário que eu já li na minha vida. Foi assim, eu só li mesmo, porque ele estava dentro do nosso projeto, porque a gente leu os livros. E quando tem continuações, a gente lê juntinho, né? Pra não se perder lá na frente. Então, ele foi, com certeza, o livro mais desnecessário que eu já li, porque estava nítido ali que não tinha mais o que continuar. A história da Tracy Whitney... É a Tracy? Deixa eu ver. É a história da Tracy Whitney. Já foi longe ali na segunda continuação, mas eu gostei. Mas essa daqui, gente, não tinha necessidade nenhuma, nenhuma de continuar. Sabe quando eu me perdi nas histórias? Eu nem me lembro o que aconteceu nessa, porque não foi coisa interessante. Não, eu me lembro que aconteceu uma tragédia muito grande na vida dela, assim, foi muito chocante. E foi a única coisa que me marcou aqui nessa história também. Porque o resto, eu achei diálogos chatos, enfadonhos. É um livro totalmente desnecessário. Se me perguntasse assim, cite um livro desnecessário que você já leu. Essa terceira continuação de Se Houver Amanhã. Então, eu não indico. Se você leu Se Houver Amanhã e gostou muito, ok, não se preocupe. Mesmo que você tenha toque de ler continuações, pode ficar tranquilo, fica, assim, sossegado. Porque se você não lê isso aqui, você vai estar ganhando tempo na tua vida. Porque é uma perda de tempo total, infelizmente. Agora eu tenho aqui na minha mão os três últimos decepções. As três últimas decepções. E eu trago pra vocês As Musas. Eu publiquei recentemente. Faz, acho que, uns dois meses que eu publiquei a resenha de As Musas. Foi um livro que eu peguei, assim, eu, na verdade, eu tinha altas expectativas. Mas eu falei assim, Juliane, se acalma, não tem altas expectativas. Porque como o primeiro livro desse autor, A Paciente Silenciosa, arrebatou meu coração. É um dos thrillers mais incríveis que eu já li, com aquele final maravilhoso. Eu falei assim, eu pensei dentro de mim. Dificilmente ele vai conseguir manter o mesmo nível, né? Então, vamos baixar a bola, porque você não vai curtir igual você curtiu A Paciente Silenciosa, não. E dito e feito. Mas até certo ponto. Porque eu comecei a ler essa história, eu devorei. Eu li de um dia pro outro esse livro. Que é muito envolvente, assim, a história. Mesmo que a personagem é muito chata. A Mariana aqui é insuportável. Todo mundo é insuportável. Não tem nenhum personagem. Não, na verdade, tem o Professor Tosca. É Tosca ou Fosca? Como que é o nome do professor, gente? Deixa eu ver aqui. Professor Fosca. Não é Tosca. O Professor Fosca, que é como se fosse o vilão aqui da história, considerado vilão, ele foi o personagem mais interessante aqui pra mim. Porque os personagens principais mesmo ali, a Mariana, a Zoe, a sua sobrinha, achei bem podrinha as duas. Aqui vai contar a história de uns assassinatos que está acontecendo na Universidade de Cambridge. E a sobrinha da Mariana estuda nessa universidade. Então, ela acaba chamando a tia, que é a sua cuidadora ali, desde que os pais da Zoe faleceram. A Mariana acabou assumindo a guarda, os cuidados da sua sobrinha. Minha bateria está acabando? Ah, não. Está piscando o negócio, mas não é nada, não. Então, a Zoe fica muito abalada quando uma das suas amigas mais próximas acaba sendo morta ali dentro da universidade. E a Mariana vai até lá pra dar um apoio moral pra sua sobrinha. E ela começa a ficar muito desconfiada desse professor. Professor Fosca, que é o professor mais querido e amado ali por todos no colégio. Desde os funcionários, os outros professores e até pelas meninas. Umas meninas que fazem parte de uma espécie de uma seita ali, um grupinho intitulado as musas. E outras meninas começam a morrer também. Tudo leva a crer que o professor é o responsável. Pelo menos é o que a Mariana colocou na cabeça dela. Ninguém tira da cabeça dela que o Fosca não é o assassino dessas meninas. Mas aí tudo bem. Eu tinha um final na minha cabeça, programado certinho. Aí quando foi se aproximando o fim, o que acontece no fim? Eu falei, não, não, não pode ser. É muito tosco o fim desse livro. Eu achei assim, totalmente irreal. Eu não concordei com nada. Eu detestei. Foi muito broxante também porque eu tava gostando. Mesmo com vários defeitos ali no decorrer da história. Essa falta de empatia com os personagens. Algumas coisas me irritaram bastante ali durante a leitura também. Mas foi super fluida. Mas o final, assim, foi um balde de água fria. Detestei o final. Não curti de jeito nenhum. Então acabou entrando. Inevitavelmente entrou pra minha lista de decepções de 2021 também. Tá acabando, gente. Só mais dois. Aí eu li também Flores da Morte. Que é um livro que tem essa capa linda. Que foi o primeiro livro da Trama Box. Nós estávamos muito empolgados. A galera do Clube dos Traders em peso fez a assinatura da caixinha da Trama Box. Nós nos juntamos pra ler juntos essa história. E foi meio que coletivo ali a sensação de ser broxante também. O livro não é ruim. De jeito nenhum. Ele me prendeu bastante também. Eu li rápido. É interessante a história. A sinopse é diferente. É bem interessante. Mas a mesma coisa aconteceu. O final parecia que era outra pessoa que tava escrevendo. Mas deixa eu contar do que se trata. A personagem principal aqui dessa história é a Heather Evans. ela acaba de receber a notícia de que a sua mãe cometeu suicídio. Então ela volta pra cidade onde ela morou onde a mãe residia né pra cuidar da casa da sua mãe pra dar uma geral ali. As duas tinham um relacionamento bem conturbado mas logicamente ela ficou abalada com esse suicídio da sua mãe. Até que ela encontra ali nos pertences da mãe muitas cartas. Cartas que ela acaba descobrindo que foram endereçadas a um serial killer que está preso. Endereçadas não. Na verdade essas cartas eram as respostas do serial killer né. Então a Heather fica muito aflita e curiosa querendo saber qual era a ligação da sua mãe com esse homem tão perigoso e preso né lá há tanto tempo. Ela vai investigar. Ela entra em contato com esse assassino. Ela vai até a prisão pra conversar com ele pra tentar descobrir qual era a ligação com a sua mãe. E a partir daí a história toma um novo rumo quando novos crimes crimes exatamente iguais aos que o acho que é Lobo Vermelho o nome do o apelido desse assassino quando os crimes iguais assim iguais a esse assassino estão acontecendo nesse momento então tudo leva a crer que é um imitador né. Então agora ela vai tentar conseguir ajuda dele também pra que ele tente ajudá-la a descobrir quem é ele né. Juntamente com a polícia ajudar a descobrir quem é o assassino que está agindo no presente momento. A história é dividida entre essas investigações da Heather e o passado desde a infância desse assassino. É interessante tem muitas partes interessantíssimas tem uma parte de umas fábulas meia sinistras assim um clima bem sombrio no meio da história mas o final gente eu falei acho que eu falei na resenha eu não lembro se eu falei na discussão nossa do clube parecia que a autora cansou de escrever e falou assim ai toma deu pra uma criança ali de 12 anos pra continuar escrevendo a história dá a impressão que é uma redaçãozinha tosca o final os diálogos os embates bobinhos assim nossa é muito tosco gente é muito tosco eu dava risada a hora que eu lia aquilo que eu falei não não pode ser isso não pode estar acontecendo isso coisas assim sem sentido até praticamente eu não curti não curti mesmo foi mais um balde de água fria foi mais um final broxante que poderia assim ter tido um gran finale ali não eu acho que mesmo que tivesse um gran finale não seria um livro favorito porque teve algumas coisas que me incomodou também mas pelo menos não teria sido esse balde d'água fria que foi no final que pena né pronto pra fechar esse vídeo que está longo e mais uma vez eu peço aquele mesmo pedido que eu fiz lá em Agatha Christie não me cancelem não me deletem eu sei que vocês me amam relevem nossa amizade até aqui nosso relacionamento mas o livro que entrou na minha decepção foi vi o Dani especialmente pra você o Dani ama ama os livros do Carmelo Strike ele disse que eu ia amar mas eu não amei perdoa Danizinho o chamado do Cuco é o primeiro livro da série né do Robert Galbrain também conhecido como J.K. Rowling pelos mais íntimos né gente ai não consegui eu li ai nem marquei aqui porque eu estava lendo no Kindle também porque está disponível no Kindle Unlimited mas eu devo ter lido quase 200 páginas e não aconteceu nada não aconteceu nada e muita gente falava assim ai eu adoro o relacionamento do Cormoron com a como que é o nome dela já até esqueci a menina ah é o assistente dele esqueci o nome também tá vendo nem gravei pode ser que a história fique muito boa eu não estou duvidando disso porque eu sei que tem muito fã dessa série mas demorou muito gente 200 páginas não aconteceu nada aqui a base central da história é um um suicídio entre aspas né uma jovem modelo muito famosa muito rica se joga da sacada do seu prédio e tudo indica suicídio né mas o irmão dela questiona ali 100% essa afirmação ele diz que não que a irmã dele jamais cometeria suicídio e contrata o Cormoron para investigar essa esse esse crime que ele tem certeza que foi um crime que não foi um suicídio né e o Cormoron é um detetive particular tá ferrado ali no começo da história não sei como é que desenvolve depois sabe que eu tenho aquela leve curiosidadezinha mas eu acho que vou partir para a série porque tem série de TV também né porque para ler está difícil daí eu colocava para ouvir eu não consegui me concentrar não consegui me concentrar nessa história sendo que eu ouço muitos livros e me concentro super bem não rolou de jeito nenhum para mim e eu coloquei lá nos stories esses dias falando que não rolou para mim e muita gente veio me tocar aqui assim comigo eu falei gente eu não estou sozinha eu achei que eu era tipo um caso isolado de não ter curtido mas eu vi que eu não estou sozinha mas então quem é fã me perdoa eu não digo que eu não vou dar uma segunda chance não eu posso dar sim mas não nesse presente momento com certeza não vou dar um tempo e como eu disse talvez eu assista a série para ver se eu tiro essa má impressão que eu tive dessas primeiras 200 páginas de Robert Galbraith ufa então é isso gente joguei na roda expus tudo que eu pensava das minhas decepções literárias espero que vocês tenham gostado da sinceridade falei tudo mesmo e eu quero saber qual foi o livro que vocês se decepcionaram também nesse último ano que passou e se você concorda eu tenho certeza que a gente não vai concordar comigo porque isso acontece muito nesse tipo de vídeo mas tudo bem eu respeito a tua opinião espero que você respeite a minha também e a gente vai seguindo assim tá tudo bem não esquece de deixar o seu like nesse vídeo compartilha com seus amigos nas suas redes sociais se inscreve aqui embaixo caso você ainda não seja inscrito e é isso aí eu vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau